Papapá, vai, papapá, vai, ela desce e ela trava, senta no colo do pai Papapá, vai, papapá, vai, ela desce e ela trava, senta no colo do pai Papapá, vai, papapá, vai, ela desce e ela trava, senta no colo do pai Papapá, vai, papapá, vai, ela desce e ela trava, senta no colo do pai Sentar no bolo, oi, 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 que homem não quer, oi, oi, que homem não gosta Essa novinha é louca, pouca, 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 faz parkour na minha piloca Oi, que homem não quer, oi, oi, que homem não gosta Essa novinha é louca, 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 louca Ela trava com a chota, papapá, vai, papapá, vai Que ela, que ela desce, que ela desce, que ela, que ela aqui, que ela aqui Tá no Jardim Santo André, no baile das duas pistas No Jardim Santo André, no baile das duas pistas Equipe para tudo, tá chegando na moral As novinha vem sarrando, vem montando no meu pau As novinha vem sarrando, vem montando no meu pau Papapá, vai, papapá, vai Ela desce, ela trava, senta no colo do pai Papapá, vai, papapá, vai Ela desce, ela trava, senta no colo do pai Papapá, vai, papapá, vai Pujo, patrico Papapá, vai, papapá, vai, papapá Amém.